TECU DA SAI, ONI-CAN OPA Calma aí, eu só estou abrindo o baú pra travar meu timer Aí, pronto Cadê? Tô vendo, tô vendo Cadê? Cadê? Aqui Cliquei Vai, pode ir Qual jogou? 3? 6? Ai, mas pode vir Veio, Blau Aí, vai baixar o cheaty tá Vou ir baixar as cheaty, tá? Certo Tem de Teno Teve Eu confio que vai vir Se vintarem aí Que descroca É agora Vou bater a palma Veio E ainda falta mais uma Put voa raivoso Veio coisa Michael Jackson Vamos filha Vem Veio Eu sou pica Eu sou pica Veio coisa Eu sou pica Eu sou pica Aqui ó Rebolada do creu É eu Rebolada do creu Você tem que postar isso aí Rebolada do creu Respeita Respeita a rebolada